Bacana, hein, mano? No final a gente rodou, 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 e vai ser a final nessa ilha aqui. Masa, calma aí, gente. O bom que essa ilha é meio bonita. É, o bom que essa ilha é... Não precisa falar nada, né? É. Mas é inicial e tal, onde tudo começou, e bom, onde também tem isso aqui, né? Ó, gente, vai tacar a foto com isso. Tem isso daqui, ó. Tem isso daqui, ó. Por quê? Caraca, olha isso daqui, véi. O que você tá falando, véi? Mano. Ah, tá. Não! Nossa. Tinha que ser marinheiro. Tinha. Meu Deus. Tinha que ser... Tinha que ser... Tinha que ser o Iné. Então, eu o quê, mano? Eu lost, mano. Era um gatinho indefeso, cara. Mano, foi não, eu não. Esses marinheiros, meu Deus. Não fui eu, não. Eu não enfiou a espada no bicho, mano. Mano... Eu nem espada tenho pra falar. Ele nem espada. Ele nem espada. Não, tranquilo, vai, vamos lá. Ele bateu na mão, cara. Então, tá, 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 tá. Dane-se, Vermes. Tá estressado, mano? Calma aí, calma. Bom, vocês já sabem o que vai acontecer. Anoiteceu, comecem as batalhas e aqui nós vamos decidir quem, qual é o grupo que vai pro novo mundo. Se vão ser os marinheiros, né, os almirantes, no caso, o comandante de frota e ser o almirante. Se vão ser os evolucionários ou se vão ser os piratas. Então, é basicamente isso. Essa aqui vai ser uma batalha pra ver quem vai ir pro novo mundo. Ah, e detalhe, né, todos tem Nica, né, isso vai ser bem interessante. É, foi, né? É tipo assim, anoiteceu, você morreu, né? Sua Nica tá em boas mãos, né? É o quê? Sua Nica tá em boas mãos. Não, pera aí, ele falou o quê? Eu tô te logiando. Sim, eu tô te logiando, Lox. Não, eu falei anoiteceu, você morreu, né? O que tu falou? O quê? Mano, olha. E morreu, eu morreu. Vamos lá, vai, vamos, Lox. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos, 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 vamos. Ainda bem que sua língua é bem longa, velho, porque você vai ser o primeiro que eu vou cortar a língua, mano. Você vai ter que ter muita perna pra minha chave, mano. Vem, Cris, vem pra cá, vem logo. Vem pra cá, logo, Cris. Não estou com essa gentalha, não, Cris. Vem, Cris, vem, Cris. Eu tô sentindo que não é pra confiar muito em ninguém, não, tá ligado? Também não, mano. Eu tô sentindo isso. Sabe o que a gente pode fazer? É. A gente pode mudar, mano. Eu sei que a gente falou que fez um tratado e tal, mas a gente pode mudar o jogo. Cara, vamos jogar, tipo, se eles virem pra ajudar realmente nas ajudas, mas vamos ficar ligeiros, tá ligado? E vamos fazer o mais eu por você e você por mim. Sabe o que eu acho? Eu não acho certo deixar o Cris pra trás, só... Também não. Só aí quando a gente morrer. Sim, e sabe por que eu concordei? Só pra eles não ficar muito no nosso pé, mas você acha que eu sou a favor disso? Nunca? Não. O que a gente pode fazer, Cris? A gente vai... Infelizmente, mano, a gente vai ter que fazer uma escolha dura. Ou a gente arrisca realmente ir pra cima do Ine e do Lost de cara, que eu não acho que vale a pena, porque se eu for de cara pro Ine, eu mato o Lost de face, mas o Ine eu não sei se eu mato não, porque o Ine já tem muitos anos de guerra na conta e é bem foda. Mas, eu não acho que nós três... Eu vou ser bem sincero, eu não acho que nós três vai tancar o Ine e o Lost, não. Não que eu faço o Lost, mas por causa do Ine, porque eles sabem muito, muita coisa. Você acha que nós três não tancam? Eu acho que eu tanco. Ah, você pode tancar, mas... É isso que eu tô falando. Eu... Seria bom se a gente fizer o seguinte, a gente acabar primeiro com o Raiz. O Revolucionário? Não, também, também. Eu tenho que acabar com a Raiz, que seria o Lost. Sim, isso eu também penso. E no Lost primeiro. O Lost indo embora, a gente vai ter que fazer uma escolha. Ou a gente vai pro Ine e morrem, ou a gente vai no Revolucionário. Eu iria no Lost primeiro pra mandar... Eu iria no Lost primeiro e depois eu iria no Kratos e no Kahn. Por quê? Eles não vão atacar a gente primeiro. Cara, sabe o que eu faço? Eles são imundos a ponto de querer que a gente faça o trabalho sujo, que no caso... Eu também não confio, mas se eu derrotar o Lost, a gente sair da batalha. Deixa os dois. Deixa eles. Sim. A gente só sai, tipo, não ataca eles, mas a gente sai, tá ligado? Vamos sair daqui um pouco de perto, porque eu tô nem tecendo, mano. A gente só bate... Eu tô tendo um pressentimento ruim. Beleza, mano. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E o Kahn, independente de tudo, mano, a gente jogou muito bem, mano. Mano, eu tô tomando dano de alguma coisa, cara. Eu também, eu também. Não sei o que que é, eu tô tomando dano. Mas continuando, independente de isso que a gente fez, se a gente vai perder ou não, saiba que a gente jogou muito bem. Muito? Muito bem, muito bem, muito bem. Cara, eu me diverti jogando, tá ligado? Pra mandar bem rápido. Eu não tô com tanto intuito de ganhar, porque, bom, mano, eu... Pô, já era, era isso tudo que tinha que fazer, tá ligado? Nós fez o máximo, mano. Pra mim, aquela batalha foi a finalinha. No episódio 2, nós ganhou de todo mundo. Mano, eu tô tomando dano de alguma coisa, velho. Eu não sei também. Não é pra dar dano de todo mundo, agora a gente ganhou de todo mundo também. Então, real, sabe o que eu quero fazer de verdade antes de se morrer? Cara, eu tô tomando dano de alguma coisa, cara. Eu tô ficando... Eu tô ficando maluco com isso. Eu quero explodir a bosta desse... Desse bagulho dos marinheiros. Você quer explodir? Mano, eu tô sem dinamite, mas eu tô ficando agoniado com eu tô tomando dano, mano. Você não tem falta de explosão, não? Não explode, não explode. Não. E eu joguei minhas dinamites fora lá pra cima. Quer subir lá pra ver? Bora lá, bora lá. Não, mas eu acho que eu tenho... Eu tenho minha luck block, peraí. Mano. Eu tenho minha luck block, vou abrir. Se vim dinamite, a gente taca. O problema é que eu queria ter entendido o que eu tô tomando dano, mano. Eu acho que é algum poder pra mandar bem. Ah, mas aqui não explode, né, véi? Nem vou abrir minha luck, mano. Não? Mano, tá de noite. E aí, rapaz? E aí, querido? Crazy, eu vou ajeitar logo meus bagulhos. O que a gente pode fazer? Precisa ter uma ideia aqui agora. Eu já vou andar com... Você tem cap? Tenho, cinco. GG, tá bom. Negócio é nóis por nóis. Eu já te dei o haki. E na minha opinião, a gente não pode confiar 100% no bagulho. O que a gente faz? A gente basicamente acaba com o Lois. Porque provavelmente ele vai ficar separado um pouco do Inê. A gente acabando com o Lois, a gente taca os revolucionários pro Inê. Se o Inê acabar com eles ou se o revolucionário acabar com o Inê, o problema já não é meu. Sim, é GG nosso. Se chegar ao ponto do Inê e atrás da gente tiver só eu, como pode dizer, eu vou ser o Inê e o revolucionário, eu vou passando do revolucionário. Entendeu? Que pelo menos pra nós dois contra o Inê. Porque eu não vou confiar se você morrer e ficar eu e o Kahn, eu não vou confiar 100% no Kahn. Só confie na gente. Certo, tá bom. Então a gente tem que acabar com todos, independente do que aconteça. Então vamos focar no Lois primeiro? Nossa, mas eu tô lagado. Meu Deus. Você quer focar já no Lois em si? Só que eu acho que o Lois vai estar... Opa, eu tô vendo aqui voando ali de mera. É o Kratos, é o Kratos. É o Kratos. Magma. Magma. Que magma? Magma. Volta. Recurre um pouco. É o Kratos, é o Kratos, é o Kratos. É o Kratos. Relaxa, relaxa, meu mano, meu mano. Tá, eu não sei o que que... E aí, Kratão, e aí, Kratão. Boa? De boa, de boa. Cara, eu tava... Cadê o Kahn? O Kahn é farmado do outro lado, mano. Ah, tá. O que que eu tava falando? Ô, o Vico tá com roupa de Odém e tal, seguiu as instruções do pai. Mas é o seguinte. A gente tem que... Bom, a gente tem que eliminar o Lois primeiro, tá ligado? A gente tem que cortar o Lois pela raiz. E qual é a raiz do Inê? A única base dele é o Nika. Porque o Inê não tem Nika e eu não vi até agora alguma coisa que ele tenha, que seja forte comparado aos nossos dois Nika. E o Gear 4 do Crazy e o negócio do Kahn. Entendeu? A gente tem que acabar com o Lois. Porque sem o Lois, ele é 1 e a gente é 4. Cara, só que o Kahn ia ser útil pra usar o room dele, né, mano? Sim. Cara, mas assim, eu duvido que o Inê só esteja dependendo do Lois. Eu também. Não, óbvio que não. Claro que não. O Lois é... Mas a gente acabando o Lois vai ser uma preocupação menos. Pra mandar real, acho que o Lois é uma emboscada, tá ligado? Eu tenho 80% de certeza que o Lois é uma emboscada. Sim, sim, mas a gente acabando com o Lois é uma preocupação menos. O Inê é inteligente eficiente, tá ligado? Pra saber que nós vamos primeiro no Lois, ele vai esperar a gente ir no Lois pra soltar algum ataque, né, gente? E a gente não é burro. Outra coisa. Se ele usar hack do rei avançado e imbuído, mano, corre. Corre, porque esse negócio dá muito dano. Usa o da observação na hora também. Sim, sim. E outra parada. Mas independente, mano, se o Inê tá precisando de alguma coisa. Mas, mano, a gente tem que acabar com o Lois porque é uma preocupação menos. E também é um Nika menos. É, não é um Nika menos. Aí seria o Inê apenas. Fortão contra um Gear 4, um Deus e dois Nika. Ou seja, muito barulho. Mas é penal, mas era pra vocês já falarem isso pro Khan, né? Sim, mas cadê ele, mano? O Inê que é o seu capitão. O seu capitão não tá aqui? Calma aí, deixa eu... Ele que é o líder do Revolucionário, mano. A gente tem que estar junto. E o seu braço direito daí, tá suave? Não sei, isso aí, então. Falar com você é a mesma coisa que falar com ele. Mas vai lá, chama ele pra cá. Que... Tá por aí, então bora lá. Cara, e eu tenho certeza que a Marinha vai estar por lá. Tem que tomar muito cuidado aqui. Mas eu acho que a Marinha vai estar lá pro spawn. Lá onde tá aqueles negócios aqui. É, a Marinha deve estar lá no Bagu Ideal, mano. Você acha? Eles são assim, mano. Eles são assim. Cara, é que eu não confio, tá ligado? Eu não confio. Cara, eu não confio no Inê por nada, velho. A partir do momento que ele queria formar a aliança com a gente, pode depois acabar com a gente. Olha lá, o voo da Magma. Kratos, tá voo da Magma atrás de você. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. O voo da Magma atrás de você. Cara, eu ainda vou ter que fazer alguma coisa. É o Inê. É, claro, ele é o único de Magma. Ele voltou. Ele tá vindo atrás. Ele tá me atacando. Cadê ele? Cadê ele, Coisa? Agora era antes de vocês aí, mano. Era antes de vocês aí, mano. É, você também tem que ir, meu mano. Ué, mas o... Sozinho eu não me sacrifico, mano. Mas a aliança não foi essa, mano. Não, mas a aliança não funciona. Tem que eu só me sacrificar e os seus parceiros correndo a luta. Cadê? Ué. Cadê o Khan? Cadê o Khan? Cadê o Khan? Eu tô indo atacar ele. Eu tô indo atacar ele. Eu tô indo atacar ele. Ué, mas... Deixa eu mandar até pro Khan. É, precisa. Manda até pro Khan e fala pra ele vir pra cá, mano. Vem cá, vem cá, mano. Cadê o Khan? Você manda pra mim, cara. Eu tô indo. Eu mandei pra você. Verdade, verdade, verdade. Cara, você quer que eu vou atrás do Lost? Se você segurar, eu elimino um. Tá, vai, vai, vai. Demorou, vou atrás do Lost. Meu Deus, que raio fez? Mano, eu vou atrás do Lost, rapaziada. Mano, eu não vou fechar. Eu tô achando muito estranho porque o Khan não tá aqui. O Khan é bem real. Muito, muito estranho. Quem tá me seguindo? Lost. Beleza. O Lost tá me seguindo. Tá, cadê ele? Tá, cadê Lost? Demorou. Tá vindo o Lost, né? Tá vindo o... Tá vindo o... Tá, o Lost tava por aqui. Mano, eu vi o link do Lost por aqui, véi. Só que ele simplesmente correu de mim, foi? Tá lá os dois lutando. Tá, tô tomando algum daninho. Não tem problema. Tá, o Khan apareceu. Beleza. Já usei aqui o da observação, galera. Tomando um pequeno dano, mas não tem problema. E é de fome também. Tomando um pequeno dano e é de fome. Tá. Tem que tomar cuidado por conta do meu Gear 4. O tempo é curto. Tá, o tempo do meu Gear 4 é curto. Eu precisaria achar o Lost. Tá, vamos crudar. Vamos crudar. Dá, galera. O tempo é curto. Vamos. Eita, beleza. Tá, pega aqui. Cadê Lost? Beleza. Beleza. Tá. Meu esquema. Minha vida sumiu. Minha vida sumiu. Beleza. Desativa. Come Cap. Ativa de novo. Come Cap. Beleza. Tá, calma. Calma, galera. Ah. Sei lá o que aconteceu. Ah, galera. Bugou meu modo, mano. Tá safe, mano. Tá. Pra mim já deu, galera. Pra mim fui de base, mano. Fui de base. Joguei mal. Joguei mal, afinal. Joguei mal, afinal. Joguei mausíssimo. Muito mal, muito mal. Bom, galera. Descobri que é duas vidas, mano. Então eu posso voltar e acabar com o Lost. Salve, rapaziada. Posso entrar no meio? Boa, Kratos. Boa, Kratos. Pegou negu. Vai, vai, vai. Você, você, você. Boa, Krois. Vai, Krois. Regaçando. Krois. Regaçando. Regaçando. Salve, salve. Calma. Chegou o ataque da magma aqui, ó. Nossa, esse é o máximo, mano. Oxi. Tomei hit kill do quê? Nossa, ficou 2x1. É isso? Eu tomei hit kill do quê? Beleza. Aí, é foda. Oxi. Nossa, eu tô lagado ainda. Mano, eu tomei hit kill do quê, mano? Não sei, mas eu tô lagado. Cara, desde quando a magma da hit kill, mano? Não sei, mano, mas eles tão dando muito dano. Caraca, eu jogo 3x3 e nunca que eu vi uma magma dando hit kill, mano. Nossa, galera. Ah, que isso, filho. Que merda, mano. Nossa, não dá, velho. Se tu e nem não dá, mano. Eu tenho mais uma vida, eu tenho mais uma vida. Vai lá, Krois. Vai lá, mano. Fé. Vai lá, Krois.